Vou fazer pastel com folha de batata doce, folha de xixu, picão que é anti-inflamatório, óleo pro nobles, que tem bastante proteína, inclusive o dobro do que o feijão, e tomate de árvore. Esse aqui é o tomate de árvore e a semente que tem em volta dela, o beta-caroteno. Então eu refoguei as folhas, principalmente a de xixu, que é durinha, vou botar queijo aqui e acertar aqui o pastelzinho. Então pastel frutinho e eu temperei com um pouco de noz moscada. Ficou muito bom. Vou fazer pastel com folha de batata doce, folha de xixu, picão que é anti-inflamatório, óleo pro nobles. Ficou muito bom. 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 Ficou muito bom.